1, 2 e 1, estiquem as pontas, isso, muito bem, estiquem bem o joelho e avancem, avancem, força, vamos, Gisele, isso, avança, vamos preparar para a aula de ponta, vamos, isso, tem que esticar bem o joelho para botar a ponta depois, 1, 2, isso, 1, 2, mais energia, vamos, agora girando, vamos embora, 1 e 2 e, cabeça bem marcada, vamos, isso, 1, 2, 3, isso, e 1, isso, energia na cabeça, muito bem, isso, muito bem, segue um ponto, outro grupo, 1, 2, Gisele, o que que houve? Fala comigo. O que aconteceu? Está sentindo alguma coisa? Não sei, de repente escureceu tudo, eu fiquei meio tonta. Pega minha garrafinha d'água, por favor. O que foi, Gisele? Nada. Eu avisei que ia ser mais puxado, você não aguentou, foi fraqueza, ela não comeu nada o dia inteiro. Como não comeu, Gisele? Onde já se viu fazer exercício sem comer? Não deu tempo, Elisa, mas já passou. Calma, calma, senta aqui, fica sentada aí quietinha, que eu vou ligar para sua mãe para vir te buscar. Não, pelo amor de Deus, Elisa, não conta nada para ela, por favor. Como assim? Tem que falar, até parece que eu vou deixar você sair daqui sozinha. Mas eu já estou boa, eu tomo um suco ali na lanchonete, pode deixar, mas a minha mãe não, Elisa, por favor. Chama-me, Iroel, Joyce. Diz que a Gisele está aqui, que está passando mal. Tá bom. Você ficaria responsável pela programação da sala de cinema. Organizar palestras com diretores, cursos, mostras, trabalharia com a Márcia. Eu nem sabia que tinha uma sala de cinema aqui na AMA. Não, ainda não está pronta, mas a gente está querendo adiantar o trabalho. A gente quer pular, assim, uma programação especial para a inauguração. Sabe, já fazer contato com os diretores, talvez organizar um festival de curtas, sei lá, promover debates, cursos. Então, está interessado? É, essa me pegou de surpresa, eu não estava esperando uma proposta dessas, mas claro, claro que estou interessado. Bom, deixa eu falar sobre o dinheiro, que essa parte é comigo. Vamos ver se o que nós temos para oferecer te interessa. É isso aí, Salvador. Se achar pouco, nós podemos conversar, né, Greg? É, o Greg é extremamente flexível. Ah, isso aí eu conheço de longa data.